E agora, gente, eu sou a Estrela, a Top, e agora, vamos lá. E agora, gente, eu vou. Eita! Já tem ele. Já tem ele. Já tem ele. Já tem ele. Eita! Claro! Eu esqueci! Ok! Bom! Tá! Agora tira! Faz um favor! Vai! Vai! Eu e Grito você será o primeiro! Ai, quase! Não quebra não, viu? Sim, bora lá! É Grito! Como você já fez o vídeo? Eu não vou deixar que você escolhe! Muito bem! Espero que você tá brava! Porque o vídeo não tá aparecendo! Escolhe! Vai! Escolhe! Problema da família! Tira! Não! 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 Pegar essa espada! Essa espada aqui, ó! Você tá louco, não? Não! Não! Pode! É pra isso! O meu tá travando! Aqui! Vai! Vai! O melhor é... ... ... ... ... ... ... ... ... Então eu duvido... 5 segundos! 5 segundos! Uma pessoa jogando futebol! Não! Se não vai fazer o que? Se vai fazer o que? Se não vai... ... ... ... ... Agora a perna vai ser... ... ... ... ... ... em 10 segundos. Se você não fizer direito... Não, agora ele vai ser má. Se você não fizer direito, se eu vou fazer de mulher, eu vou mandar com aquele efeito de mulher. Não, não, não. Não, 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 não. Oh, você. Mas só não vai fazer qualquer desenho, tem que parecer um jogador de futebol. Só não bota no meu pé, né, Mar? Não, é só um bote. Vamos lá. Vai lá abrir, fecha os olhos, vamos contar até 10. Vamos lá. Um, oito fechado, oito fechado, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, faz o gol, faz o gol, sete, assim. É o melhor que eu pude fazer. Ficou. É o melhor que eu pude fazer. É o melhor que eu pude fazer. Ei, vou se ativar em outra. Foi ele que fazia. Foi ele que fazia. Olha a diferença. Espera aí. Vamos ver aqui a mão. A mão do lado, do lado, do lado do mar. Olha a diferença da mão, ó. O marro do pequenininho. Tá? Pode jogar esse lápis nele? Não, pode. Não, pode não, pode não. Ah, tive uma ideia boa. Se vocês gostarem muito desse vídeo, mandem perguntas aí nos comentários com a hashtag Pergunte Marlinha e desafio, desafio Marlinha. Pergunte Marlinha? É, pergunte Marlinha. Responda Marlinha. Responda Marlinha. Nossa, vai ser bom hashtag. Hashtag responda Marlinha. E o desafio é compra Marlinha. É, e aí, se vocês gostarem, deixam o like, se inscrevam no canal, hein? Boa. Qual o seu nome do desafio? Agora você quis dizer a mim. Você faz aquela poesinha de mulher e eu mandava o conteúdo da mulher no Snapchat pra minha história, pra Maria Hortência, no Zap e no, pra mim, pra a Mariana. Olha, na, sabe o que? Se eu ia fazer uma pose mulher, faz aí uma pose. Não, vamos lá. Faz aí, faz uma em uma pose bonita. Fica chique. Chiquerno aqui, ó. Abrindo o snap. Ah, e me adiciona. Não. Não, não se direte na cima. Certo? Sim. Fica, fica, você leva, arranha o barrião. O barrião vai, 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 vai. O barrião é assim. Vem, vem. Vai, velho. Vai, velho. Tá, deixa eu... Só que eu vou com a Maria Hortência. Tá, só que a Maria Hortência. Não, não, tá naquela. Vai, velho. Pra ninguém, vai. Eu só vou, eu só vou baixar essa pose no mundo da família. Não. Então vem aqui. Ele apaga depois. Eu apago. Vai logo, velho. Não. Ó, ele não quer. Ele não quer. Ele não quer. Você vai tirar tudo aí. Aham. Olha isso, velho. Marcia, você já perdeu tempo do vídeo. Quem vai querer fazer... Vamos lá. Vamos lá. Para, cara, cara. Vamos lá. Cadê o cocô? Aqui, galera. Aqui, olha que fotinho bonita. Não. Cadê o cocô? Cadê o cocô? Cadê o cocô? Cadê o cocô, gente? Ai, peraí, peraí. Aqui, olha. Cadê o cocô, gente? Ei, que robinho? Porque o marro fez uma fubri. Beleza, bora lá. Agora que faz o marro. Agora eu escolho. É, vai. Escolha o resultado. Tá, legal. Eu escolho o marro. Se agachar. Se agachar. Não, eu escolho o marro. Se agachar. Se agachar. Se agachar. Bota meu peço e veja aqui. Peraí. Tá, eu não sei muito praia, velho. Agora eu faço o snap. Tá? Mas não vai usar o bem, você. Tá. Bota. Bota aqui a senha. Bota aí no snap, bota a senha. Mas você... Pronto. Agora não se dá. Chama a licuça. Galão de novela. Vai passar o maior mico. Galão. O galão. O galão. Eita. O que eu vou ter aqui? 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 Mano, eu vou acabar o vídeo. Gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui, porque o negócio ficou pesado demais. Então, até a próxima. Falou, Vi.